A família vai muito bem, obrigada Mas minha manhã, o meu dia só começa Quando chego lá na Boulevard, no Café Monteiro E recebo um sorriso do meu torradeiro Esse torradeiro tem várias qualidades Além de fazer o que gosta, sabe tudo de café E faz até propostas, trata todo mundo tão bem Que ninguém lá no Monteiro fala mal do torradeiro Todo dia eu persisto e não resisto Lá tô eu, comprando um café No Café Monteiro, te confesso, não nego, não Eu preciso do sorriso do meu torradeiro Esse torradeiro tem várias qualidades Ele é alto e simpático Bonito e elegante O melhor de tudo é que ele é o meu amante Torradudo, torradeiro, torradeiro, torradudo Como é bom ter alguém que torra seus problemas Logo de manhã, levantando seu pastral Um beijo, um abraço, um carinho apertadinho Por final ainda saio Com café e pão quentinho Esse torradeiro tem várias qualidades Ele é alto e simpático Ele é alto e simpático Bonito e elegante E o melhor de tudo é que ele é o meu amante Torradudo, torradeiro, torradeiro, torradudo Parada Cantera, 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 uapatera, uapatera, uapatera Obrigado por assistir.